Ok, ok, vocês dois é um casal bonito, os dois, os dois bonito, novos, é não, essa pele, é não, a minha tá dizendo que ela tava assim, ficou assim, minha tonta lá, da igreja, da igreja, ficou tonta, por que? Ficou, tava tonta, era assim, fumou ontem o cigarrinho também, por isso que ela ficou tonta, ela não pode fumar não, fumou sim, fumou, por isso, quer ver, pegou ontem lá, o que tinha lá, não, pode fumar não, ela sem graça, olha, ei, o que foi? Ela tá se emocionando, por aí, é o dia dele, difícil ver minha mãe chorar, viu? Ela chegou, irmã, saiu, eu tava dizendo, a mãe do louco, tava dizendo que, e ela tava, ela se emocionou quando, em todo o quarto, Eu dormi agora, por aí, eu dormi agora, por aí, eu dormi agora, por aí, eu me emocionei, cara, porque você gostava muito dela, e, e, assim, eu, é, levou, né, é o destino da vida, a gente tá aqui na trânsula, A gente tá aqui na trânsula, o bem, o bem, faz o bem pras pessoas, mas é normal, pai, se emocionar, porque é alguém que a gente amava muito, e aqui na terra, a gente não tem nada não, É, Deus é dom de tudo, até do fogo da gente, Deus é, Deus é dom, é isso mesmo, é isso mesmo, é só, é só uma passagem, a gente não tem que viver e fazer o bem pras pessoas, Só uma passagem da terra, a gente não leva carro, não leva dinheiro, não leva barra, só leva só a bondade, a mamãe já, a mamãe já quer vazar, é, pronto, já passou o momento, Aí, pai, eu emocionei, cara, tô, aí, Poxa, ele dá um suco, geralmente tem que tomar água, minha filha, pra gente se emociona, É, pai, é, tem que seguir, né, tem que seguir, tem que seguir, tem que seguir, Meu Deus, nada mudou nos Tavares, hein, meu Deus, Vai pra Barra, você quer ir, que eu acho que a Ana Richelle precisa de uma pessoa como você, sabia? Eu quero ir, quer ir mesmo, o que dá? Só pra parar, tenta se atar, é, então vamos, vamos voltar, querida, o Brasil está esperando, Mamãe, a gente, querida, o que a gente não comeu antes de sair? O que você acha, né? O que você acha, né? O que você acha, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL